Voltei para este canal do YouTube. Gente, é assim que eu me maquio na vida real, sabia? Porém, estamos no canal, né, gente? Preciso o quê? Prezar pela minha imagem. Então eu vou soltar o cabelo, eu vou prender com essa piranha aqui, pros fiozinhos não ficarem me incomodando. Bom, estou de volta e como vocês já viram aí, eu vou fazer uma maquiagem junto com vocês, porque eu tô sem maquiagem. Só que eu vou fazer uma maquiagem ao mesmo tempo que eu testo produtos que eu nunca mostrei aqui. Produtos que são novos ou produtos que são um pouquinho antigos, mas que eu nunca mostrei no canal. E, inclusive, uma base que eu comprei há um tempão atrás, com essa base da Fran, que é na cor C04, que quando eu comprei eu falei, meu Deus, eu errei muito na cor, porque ela tá extremamente escura pra mim, eu não consigo usar. Mas agora que eu voltei de férias, olha a situação, gente. Então, talvez ela funcione e a gente vai testar junto pra ver como é que fica. Eu tô hidratando meu rosto, tá? Já tava limpinho, lavado. Tô só passando o hidratante pra não ficar muito ressecado, porque minha pele, ela tá esquisita. Ela tá com uma textura estranha, tipo, cheia de bolinhas. Eu acho que é por conta do calor, a pele mais oleosa. E ela também tá com mais manchinha, né? Como vocês podem perceber, porque eu tomei sol. Dá pra ver que eu tomei sol. Esse lado aqui eu acho que tá mais ainda do que esse aqui, ó. Mas, enfim, bora. Bora testar esses produtinhos. Vamos lá. Essa aqui é a base mate de máxima cobertura e longa duração. Eu já usei ela algumas vezes e, assim, se você coloca pouquinha base, que é o que eu tenho preferido usar, ela não fica, assim, tão de alta cobertura. Eu vou colocar a quantidade que eu me sinto confortável, tá? Que não é mais um rebocão. É só uma quantidade pra dar uma uniformizada. Eu sei que isso aqui, pra muita gente, é muito. Vou dar até uma aproximadinha aqui pra vocês verem, ó. Essa é a quantidade que eu gosto, que eu me sinto confortável, que eu não sinto que eu tô de máscara usando base. E aí eu vou espalhar com essa esponjinha da Mari Saad, que é a minha favorita. Eu já umedeci ela, tá? E eu vou começar pela testa. Ó, tá vendo que ela tá meio escura pra mim? Eu sinto que ela tem um fundo mais rosado. E aí, quando bate na minha pele, ela fica meio laranja. Mas vai dar certo no final, porque agora estou bronzeada. E aí vai parecer que a minha pele tá mais igual, né? Porque assim também não tá bom. Ó, tá vendo? Eu não acho que ela é tão de alta cobertura, assim, nessa quantidade pequenininha que eu coloquei. Porque eu consigo ver a manchinha aqui, ó. Essa minha manchinha da testa ainda tá bem visível. E aqui vai acontecer a mesma coisa. Essa quantidade, ela espalha muito bem, ó. Só que ela não tem essa super cobertura, porque eu consigo ver esse meu melasma aqui, que é a manchinha mais escura. Eu sinto também que ela tem um cheirinho. Um cheirinho meio químico, assim. Eu não sei... Não é um perfume. É um cheiro de... De produto. De química mesmo, sabe? Não é um cheirinho que me agrada, mas depois que ela seca também some. Ou eu acostumo, nunca vou saber. E ó, aqui dá pra ver bem. Tá vendo? A diferença do tom da base e da minha pele, que eu ainda não espalhei. Por isso é importantíssimo jogar ela pro pescoço. Eu vou até tirar o brinco aqui, pra evitar que ele fique sujo com a base. Porque eu vou arrastar ela o máximo que eu conseguir, pra dar um ar mais natural. Já que ela não tá, assim, tão certinha, né? Ó, olhando pela câmera, olhando o que vocês estão vendo aí, eu tô olhando pelo visor, parece que tá uma super cobertura. Que tá, tipo, muito coberto. Mas olhando aqui, ao vivo, no espelho, eu vou até pegar um outro espelho pra olhar um pouquinho mais de perto. Eu consigo ver bem a manchinha. Ó, se eu faço assim, com o rosto... Vocês também conseguem ver, tá vendo? Ela tá aqui, ó, a manchinha. É que assim, ela reflete um pouco, porque ela tem bastante vício. Tem um pelinho aqui. Ó, ela tem bastante vício, então quando bate a luz assim, ela dá uma refletida nas manchinhas. Mas assim, vocês conseguem ver que ela tá bem aparente aqui. Então essa quantidade que eu apliquei, eu acho que ela é uma média cobertura, tá? Poderia aplicar até mais uma camada aqui, pra construir e deixar isso aqui totalmente de alta cobertura. Mas eu não quero, porque a gente não tá fazendo uma resenha da base, não vai ter aqui teste de transferência. A gente tá testando produtos. Então eu quero fazer uma maquiagem que eu, de fato, vou usar. E que eu, de fato, me sinto confortável com ela, tá? Então não vou passar mais base. Não vou fazer segunda camada aqui. Depois, se eu precisar, eu corrijo com o corretivo que a gente também vai usar. O corretivo em questão é esse aqui. Gente, quem viveu sabe. O que que era isso aqui? Esse aqui é o Radiant Cream Concealer da Nars. E aí, eu usava muito esse corretivo. Só que eu tinha duas cores. E aí, eu não sabia qual era a minha cor quando eu cheguei nessa forrar. Eu usava muito a Biscuit e eu usava muito a Ginger. E aí, eu pensei, vou comprar qual? A Ginger, que é essa daqui. E aí, eu comprei e agora acho que tá escuro. Quer dizer, eu achei que tava escuro quando eu comprei. Agora, eu já não sei mais nada. Vamos testar aqui. Eu vou aplicar ele aqui, ó. É, tipo, ele não tá escuro. Mas ele tá exatamente do tom da minha pele, tá vendo? Então eu vou aplicar ele aqui descendo. Porque ele também já vai ajudar a dar uma camuflada maior nessa manchinha que tava me incomodando. Que é a manchinha que eu tenho mais escura aqui, ó. E aí, depois... Eu vou espalhar ele, mas depois eu vou colocar uma gotinha desse aqui da Tracta, que é um que eu sempre uso. Mas que é mais claro e que vai ajudar a dar uma iluminada na área dos meus olhos, tá? Então eu vou começar espalhando ele aqui. Esse corretivo, ele é muito bom, gente. Fazia tanto tempo que eu não usava ele. Eu fui, na verdade, pra comprar um outro corretivo. Tava em falta. E aí, andando pela loja, andando, andando. Eu cheguei nele e falei, caramba! Eu usava esse corretivo, ele era muito bom. Acho que vou dar uma segunda chance. E acabei comprando novamente. Ó, agora sim. Tá vendo que a cobertura ficou melhor? Hum, 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 hum. Esse é o truque, então, ó. É isso. Corretivinho aqui, aplicado. Vou pegar só o que sobrou aqui na esponjinha. E vou dar uma leve passadinha aqui no meu olho. Que eu não gosto muito de fazer isso, porque suja muito as minhas extensões de cílios. E aí, depois, pra tirar, é um problema. Porque se você usa demaquilante muito próximo, você pode descolar as extensões. Então eu geralmente passo assim. E aí eu venho com o dedo dando uma esfumadinha, pra não ficar com muito excesso. E também não chego muito próximo aqui da raiz dos meus cílios mesmo. Eu vou passando meio que do meio pra cima, sabe? Vou aplicar os outros produtos. E aí, depois, no final, eu vejo se realmente precisa de tudo isso. De mais corretivo, enfim. Vamos, então, pra esse produtinho aqui. Que é um bronzer cremoso. Dessa marca aqui, chamada Rose Ink. Eu comprei... Ai, gente, foca a câmera. Eu comprei ele porque eu ia levar pra praia e eu queria uma maquiagem, assim, super fresh. Aí eu comprei nessa cor aqui, que chama Kayak. Só que Kayak funcionou muito bem nos primeiros dias. Kayak já não funciona mais. Porque já tá mais claro do que o meu próprio bronzer. Mas a gente vai tentar usar ele aqui, tá? O que que eu achei? Como eu já testei, eu já tenho uma opinião formada, o que é ótimo, né? Porque eu posso dar esse feedback pra vocês. Eu achei que ele fica muito bonito quando você passa na pele. Mas ao longo do dia, ele sai muito facilmente. Porque como ele é cremoso e eu não tinha levado nada pra selar, tipo, nenhum outro bronzer pra passar por cima. Ele acabava saindo muito fácil, sabe? Muito rápido. Então, eu achei que é um produto mais caro. Porque essa marca aqui é super cara, né? Tipo, é uma marca gringa. E é um produto que eu tenho que usar mais. Sabe? Tipo assim, eu já peguei aqui dentro umas três vezes. É que eu tô pegando aqui de baixo, vocês não estão vendo. Mas eu tenho que pegar mais dele pra ele pigmentar, pra ele ficar, pra ele aparecer de fato. Pode ser que eu tenha realmente errado a cor. Porque uma cor mais escura talvez pigmentasse mais e eu tivesse que usar menos produto. Mas também tem esse lance dele sair muito fácil. Então, eu acho que ele sozinho não funciona tão bem, na minha experiência, tá? Ele aqui, como uma base, um primer para um outro bronzer. Um bronzer em pó que eu usasse por cima, eu acho que ele ia funcionar. Mas como eu só tinha levado ele, Eu achei que ao longo do dia, quando eu olhava a minha maquiagem, ele não tava mais ali. Ele tava, tipo, em algumas partes. Ele tava mais aqui, mas aqui tava falhado, sabe? Como eu quero que essa maquiagem dure um pouco mais, né? Apesar da gente tá usando aqui produtos que eu nunca usei, Eu vou aplicar um pouco do pó por cima, tá? De um pó que eu já tenho, que vocês já viram aqui, que é o da Guerlain. Só pra selar esse produtinho cremoso, garantir que ele vai ficar aqui por mais tempo, tá? Porque senão ele vai sair mesmo, gente. E ó, eu não tô trazendo esse pó até o centro aqui do meu rosto, Porque eu vou usar um blush cremoso, que também é da mesma marca. Que é esse aqui. Essa cor é a Hibiscus. Gente, esse aqui é lindo, a cor é perfeita. Ele dura muito no rosto. E eu vou aplicar ele aqui, ó. Tá vendo? Eu peguei esse pincelzinho. E eu vou aos pouquinhos, porque ele pigmenta bastante. Vou colocar aqui, depositar primeiro. E aí eu vou espalhando. Ele tem esse tom, tá vendo? Mais roxinho, que aparece muito na minha pele. Tinham outras cores lá disponíveis, mas eu pensei, gente, Eu não vou comprar um blush super clarinho, que vai sumir, né? Então eu já peguei esse daqui. E foi a melhor escolha, que ele realmente aparece em mim. Senão ele não aparece. Senão ele fica só o brininho do produto cremoso, produto molhado, E não aparece tanto. E agora a gente vai pro pó, que é o pó solto da Too Faced, Que é dessa linha aqui, chamada Born This Way. Gente, não tá focando, né? Eu tô bem vendo que não tá focando, ó. Aqui. Born This Way. Essa linha aqui tem base, tem corretivo. Inclusive eu fiz uma comprinha na Sephora, e não chegou ainda. Mas eu comprei o corretivo dessa linha, que eu sempre quis testar aquele corretivo gordão. Que assim, foi hype também há anos atrás. E eu nunca consegui comprar no Brasil, porque eu nunca tinha minha cor. Então eu comprei agora, chutei a cor. E aí quando chegar eu mostro pra vocês, tá? Mas ele é assim, ó. Super bonitinho. Ele vem com essa travinha aqui. Você abre. E aí eu gosto de jogar na tampinha. E aí com o pincelzinho assim mais fofinho, eu pego a quantidade. Tiro aqui o excesso. E venho aplicando. Eu vou aplicar só onde eu apliquei o corretivo. Quer dizer, só... Porque eu apliquei o corretivo em várias partes. Mas eu vou aplicar só abaixo dos olhos, aqui no bulso, no queixo e no centro do rosto, tá? Eu não vou aplicar pra tirar esse brilho aqui. Porque é isso que eu acho bonito dos produtos cremosos. Então se eu selar tudo, isso aqui vai embora. Então eu só vou dar mais uma ajeitadinha aqui. Pra garantir que não marcou as linhas. E aí venho aplicando o pozinho pra agarrar o produto no lugar. Esse pó, ele é extremamente leve, gente. Ele não marca nada, dá pra ver? Espero que esteja focando. Porque eu tô apanhando essa câmera. Faz tempo que eu não gravo. E aí quando grava, ó... Não lembra como é que mexe nas coisas. Ela me perguntou se eu sou trabalhada... Gente, essa música sai da minha cabeça. Agora a gente vai pros lábios. Eu vou usar esse lápis aqui. Que é o Worth da Hair Beauty. Que é a linha da Selena. E eu tava procurando um lápis nude. Porque eu tô com essa mania de fazer o contorno. E passar um batom, um balme. Alguma coisa por dentro, assim, só. E aí os meus todos... Eu vou até ver se eu acho pra vocês. Olha o tamanho dos meus lápis, gente. Esse aqui ainda é um dos maiores. Porque eu tenho um que tá um cotoco desse tamanho. E eu não tava achando um tom de nude, assim, bonito. Que fosse um nude mais rosadinho. E esse aqui é simplesmente perfeito. Ele é, ó, assim, em retrato. Então você vai virando aqui. E a pontinha vai aumentando. Não precisa ficar apontando. Isso aqui pra mim é genial, gente. E aí eu gosto de fazer assim, ó. Tá vendo? Aqui nessa parte, eu faço um tracinho mais reto. Eu não faço o contornozinho, assim, de um M. Eu faço ele reto. E aí eu vou contornando o restante. E ele é altamente cremoso. Muito cremoso. Olha essa cor que bonita. Só ele, assim, já tá lindo, né? Mas a gente vai aplicar dentro, no centro do lábio, esse lápis aqui, Laura Mercier, que eu recebi. Eu recebi alguns lápis deles. E eles têm, ó, a mesma tecnologia, tá vendo? Você vai girando aqui e vai saindo ali o produto. Esse daqui, ele é a cor Ela. Eu achei, gente, a combinação desses dois. Ficou assim, tipo, perfeito. Perfeito. E aí, ó, pra finalizar tudo, eu vou aplicar esse produtinho também que eu comprei. Que é um fixador de maquiagem da Sephora, da própria linha deles. Esse, eu fui altamente influenciada pela vendedora. Porque eu falei, eu quero um spray de maquiagem, porque eu vou pra praia e ela precisa durar. Ela falou, meu, de todos que eu já testei, o da Sephora é o melhor, o da linha própria é o melhor. Ele faz a maquiagem durar muito, fica lindo. E aí, acabei comprando. Vamos espirrar aqui, ó, na pele. De, sei lá, uns 30 centímetros. E tá aqui o resultado da maquiagem. É uma maquiagem bem mais levinha, com menos pó, com mais viço, com mais brilho. Que é o que eu tenho me sentido mais confortável de usar ultimamente. Apesar de ser uma maquiagem que não dura muito, né? Porque produtos cremosos tendem a sair com um pouco mais de facilidade, com um pouco mais de rapidez. Mas é o que eu tenho me sentido assim mais eu, ultimamente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar pra vocês o link dos produtos que eu usei, o nome das cores, tudo certinho aqui no box de informação, tá? Então, antes de ir embora, chequem aqui pra vocês verem. E me contem aí o que vocês acharam, se vocês gostaram. E que tipo de vídeo vocês querem ver aqui no YouTube no futuro, tá? Eu tô sempre aberta às sugestões. Então, usem os comentários aqui pra gente conversar, tá? Agora eu vou. A gente se vê aí no próximo vídeo. Não esquece de me seguir nas outras redes sociais também. Um beijão. E até lá. Tchau. Tchau.